Música Boa noite, estamos começando mais um Dentro da Área no seu vigésimo ano de existência Mandando um grande abraço para o nosso milhore neto, que é a grande ausência aqui E vamos ter hoje convidados especiais, só tem craque aqui na mesa hoje Todos líderes em seus segmentos e vamos com isso fazer um bom programa Falando muito de futebol, de futsal e de outros assuntos interessantes E logicamente relativos ao esporte de uma forma geral Vigilância radar, RFSU, a sua concessionária Volkswagen e Man Caminhões Colina Volkswagen, tintas Farben, a tecnologia das cores Previmec, ponto das cintas, Fancred, Iazg e Ocean Brasil Procure os mais novos lançamentos de camisas de passeio masculino e feminino Do Criciúma Esporte Clube, Bermudas, na loja Tigre Maníacos Participe pelo nosso programa, pelo nosso telefone, perdão, 34379767 O nosso WhatsApp é 988-235031 e o Face, pelo Face, dentro da área Faça perguntas aos nossos convidados, já já serão apresentados E você concorre a esses prêmios, que nós temos aqui hoje Prêmios importantes, legais, como sempre um chaveiro e uma toalha Personalizada da Colina Veículos Temos um kit frango assado, maionese, refrigerante Dois litros lá da toca do quiosque do Tigre E também temos uma camisa da Ocean Brasil Além do livro Aqui, do nosso parceiro João Nassif, certo? Que está presente no programa E eu começo com ele, o saudão do Barão de Nassif Um abraço, obrigado por ter vindo E obrigado pelo convite Faz tempo de nos ver já Pois é, acho que nós vamos dormir aqui, né? Porque amanhã tem mais basquete aqui, né? Mas é um prazer estar de volta aqui Falar do livro, falar de futebol Com pessoas ilustres, principalmente A expectativa toda que está criada Pela torcida, pela comunidade Em cima da vinda do Newton Chumbinho, do Drummond E agora o Liske, que foi apresentado hoje A expectativa de que o Cristina possa ter a sua imagem resgatada Com esses dois profissionais de alto nível Muito bem Indicado para ser Para disputar o título de melhor treinador do Rio Grande do Sul De futsal Acabou ficando atrás apenas de dois craques, né? Malafaia e o outro da seleção brasileira Nosso querido amigo Juarez de Souza Júnior O Juninho, que foi considerado o destaque Representando o dia Eu não sei o nome da cidade lá, né? Meio difícil, meio complicado, né? Mas é nosso grande parceiro há muitos anos E é um craque também no futsal Boa noite Boa noite Uma satisfação imensa estar aqui, né? Hoje é uma data privilegiada para mim Porque estou aqui Diante do Coutinho Que é um padrinho que a gente tem Um amigo de longa data O Nassif Que é uma das referências aí Na crônica esportiva brasileira E de antemão já desejando Sucesso total ao Lisca Que chega para uma missão muito Tu tinha que entregar, né? Nós criamos uma expectativa Tu tinha que entregar Mas olha Mas já tinha aparecido Já tinha aparecido E desejar ao Lisca Muito sucesso Muita sorte Ao Drummond Que vem aí Fazer a parte de gestão Do futebol do Cristiúma Que precisa Como falou o Nassif Buscar, se resgatar Trazer sua identidade Do que era o Cristiúma Do que foi o Cristiúma Há anos atrás E tenho certeza Que o Lisca Vai ser bem recepcionado aqui E é bom a gente Sair do estado da gente Da cidade da gente Eu tive uma experiência Muito bacana agora No Rio Grande do Sul E... A cidade? De Birubá Birubá Fica ali É vizinha de Bituba Fica do lado ali É, qual é? Não, é que quando o Itá Vai para lá Aí é Itá, Birubá E a gente teve uma experiência Bacana lá Com certeza Mesmo já tendo Uma carreira já De ter trabalhado no exterior De ter trabalhado Em grandes equipes Do futsal nacional Fui para uma equipe menor agora Com um desafio diferente E pude sentir o que é Trabalhar no Rio Grande do Sul Sem dúvida nenhuma É o estado que tem Que eu trabalhei até hoje Que tem o maior nível de exigência Tanto de torcida Quanto de imprensa Então foi uma escola Muito interessante Na qual eu tive a oportunidade De mostrar o trabalho De... A equipe ter se destacado No contexto geral Dentro da Liga Gaúcha E constatar em loco De que o futsal gaúcho Sem dúvida nenhuma É um dos mais fortes Que tem o planeta Começa a puxar o meu saco Está cheio de gaúcho aqui Eu estou com meia Vou para meia Meia e está branco aqui Mas não dá para estar assim É verdade Essa profissão Tem uma tinta aí Que faz aqui Essa profissão de treinador Ela te deixa Te deixa É desgastado Não é Lisca Tem o telhado do Lisca Aqui também Da comédia Eu sempre digo Couto O treinador é o seguinte Na vitória São todos teus amigos E na derrota A gente fica solitário Refletindo E nessas horas de reflexão A gente perde algumas noites De sono Isso contribui um pouco Com o envelhecimento Eu quando trabalhava Eu nunca fiquei refletindo Era chutar um balde Virava brigava com alguém Tinha que pegar Você perdeu Eu também faço isso Ainda faço Newton Drummond Cabe um chumbinho no meio Ou outro não quer mais Não Na verdade Obrigado por ter vindo aqui Obrigado O Lula colocou O Luiz Inácio O Lula da sua Mas ele foi o presidente Do Brasil Nasci Foi um amigo De muitos anos Prazer em te ver aqui Mais uma vez É uma satisfação Muito grande Estar aqui com todos E vamos Conversar sobre O que nós vamos fazer Aqui No Criciúma Resgatar Buscar Trazer a torcida De volta para o estádio Fazer aquilo que ela sempre fez Nos anos Áureos Do Criciúma E com isso Trazer de novo O Criciúma Para o seu patamar No futebol brasileiro Então A tua experiência Pode nos ajudar com isso Sem dúvida Eu venho Com Bastante Conhecimento Mas principalmente Com muita vontade O convite do Jaime Foi muito bom E depois Quando eu conheci A estrutura do Criciúma Eu me encantei Porque Eu trabalhei muitos anos E conheço muitos clubes No futebol brasileiro Que não tem essa estrutura Então aqui nós temos Uma história importante Uma torcida importante Uma única torcida Que é uma coisa interessante Também Nos lugares que eu trabalhei Havia a polaridade Sim E isso faz com que a gente tenha Uma responsabilidade muito grande Com a comunidade Porque a comunidade Pensa no Criciúma Pensa no Tigre Tá machucado Não pensa Não pensa Tá machucado Então a gente quer Muito trabalho E por isso a escolha do Lisca Entendeu Eu conheço o Lisca Dos tempos Do Internacional Na base do Internacional Anos 90 Acompanho o trabalho dele Há muito tempo E os trabalhos do Lisca São sempre bons Apesar de não ter continuidade Mas as pessoas Têm que entender Que o Lisca Sempre é chamado Para intervir E eu exemplifico isso Com o Ceará Precisava ganhar 9 de 10 partidas Para não cair para a Série C E ganhou 9 Não foi isso o Lisca Nas últimas 10 Não Nas últimas Nas últimas 9 ganhamos 7 Mas eram 11 partidas Que tu tinha que fazer Eram 10 partidas Precisava ganhar Praticamente todas Fazer uma campanha De 80% Isso é inimaginável Muito bom E o Lisca conseguiu Então isso Credencia o Lisca E isso fez com que A escolha recaísse Sobre o Lisca Pelo trabalho Que ele executa Antes do Lisca Ser apresentado Eu quero perguntar Para ti O Newton Nós nos últimos tempos Nós temos vivido Aqui uma situação Que o Criciúma Ele não tem Ele não conseguiu Formatar Uma estrutura profissional No futebol Que desse Respaldo Que pudesse Alavancar uma situação Diferente do que ele passou Por quê? Porque não havia autonomia O Paulo Pelaipe Que tu conhece Passou por aqui E foi amordaçado Ele não tinha condições De trabalho A pergunta que eu faço É o seguinte A tua vinda para cá É com carta branca Para tu tocar o futebol Ou pode haver interferência Do presidente O Genivaldo Do presidente Do Genivaldo Enfim Nacife Nacife Quando eu aceitei O convite Foi em cima De uma conversa De duas horas Com o presidente Com o Jaime E nós estabelecemos O modo dos operantes Ok Ou seja Eu tenho que ter Autonomia Para tomar as decisões Do futebol Porém todas elas Deverão ter A chancela Do presidente O que é normal Né Porque o presidente É um investidor Ele é o dono E ele que vai pagar a conta Isso Então nós não vamos poder Eu não posso Presidente Fiz o que Eu trouxe o Adriano Imperador Entendeu Ganhando 300 mil por mês Não é possível Fazer uma coisa dessa Mas a contramão Não vai existir A contramão Não deve existir Ok Mas eu estabeleço Estabeleci isso Com o Jaime E as coisas Têm ocorrido Nesses dias iniciais Nesse início De trabalho Desta forma Muito dividido Entendeu Conversando muito Com o Emerson Que tem conhecimento Né Das coisas do clube Nós estamos Dividindo as coisas E passando Para o presidente As decisões Que nós estamos tomando Quando nós temos dúvida Nós, presidente Nós temos isso E tecnicamente Essa é a questão Que nós temos que definir Então nós queremos Dividir contigo Podemos fazer assim Ou podemos fazer assado E assim nós estamos Trabalhando nesses dias iniciais Devemos seguir Dessa forma E assim foi estabelecido É assim que esperamos Bem, Luísca Obrigado por ter vindo aqui Eu acho que Luísca É um apelido Que vem de Luísa É isso? Sim Teu nome é um nome bonito Assim como o Newton Drummond Parece um escritor Newton Albuquerque Drummond Olha só Tem o Albuquerque Cara Luísca também Nome nobre Tem quatro Luísca Cirne Lima De Lourenço Cirne Lima Cirne Lima É uma família De tradição Claro Nós temos uma grande Expectativa aqui Se desculpe Se alguma pergunta For meio Achata O Juninho sabe muito bem Disso É que nós estamos Machucados aqui Porque O Crescima Tu és o sexto Diretor executivo Em dois anos E o Luísca É o quinto treinador Em dois anos Então A gente está Sempre com o pé atrás Tem mais diretor Do que treinador Sim Nós temos em dez anos Vinte e quatro diretores Depois ele vai dizer Quantos jogadores Passaram aqui Então Luísca Nós saudamos aí Dizendo boa sorte E esperando que você tenha O apelido aí Luísca louco Da onde é que você Da que surgiu isso aí Possa nos ajudar Realmente com essa loucura Que é mexer o futebol E transformar o futebol Do Crescima Em algo positivo Obrigado Obrigado pelo convite Coutinho Nassif É um prazer estar aqui contigo Até hoje eu estava comentando Com o Nassif Lá na coletiva Que ele me lembra Não chamando ele de iné Porque ele tem um pouco mais Quando eu era menino Menino em Porto Alegre Só dava o Nassif Lá em comentários E tal Então a minha criação Como menino Torcedor Foi sempre acompanhando ele É um prazer estar aqui Convivendo com ele Coutinho também E eu vou torcer Luísca Para tu chegar na minha idade Tomara que eu chegue Tomara que eu chegue Porque como o Judinho falou A vida de treinador De futebol é complicada Eu sei que eu não vou durar muito Nassif É muito estresse Então tem que aproveitar O máximo possível Mas eu acho que o teu espírito Vai te levar longe Tomara que Porque ele se carrega Espírito da cabeça Ele se carrega Ele se carrega Isso é bom A hora que ele se carrega Eu também sou assim Não tenho atenção E o apelido não é louco não É doido Mas eu não sou doido Eu não como grama E não rasgo dinheiro Então Na verdade Esse foi o apelido Que veio lá do Juventude No clube Que estava muito Muito machucado Muito mais que aqui Porque realmente Estava sem série O Juventude Que é um clube tradicionalíssimo Dez anos na Série A E quando o Juventude Me chamou Foi nessa situação E eu me entreguei muito Porque quis muito Trabalhar no Juventude Foi uma das primeiras Oportunidades do profissional E ali realmente Me alavancou Me levou para Outros estados do país E a torcida Entendeu isso Porque sabia Da minha entrega E só trocou Porque o grito Da Torcida de Juventude É papo Papo doido E adaptaram para Lisca Lisca doido Pelos bons resultados Pela entrega A gente fez um acesso Da D para C Fomos vice-campeão gaúcho Perdemos para o Inter Nos pênaltis E ali começou E a torcida te apoia Quando tu tem bons resultados São quantos clubes já Os seus passagens Têm sido rápidos Hoje teve um colega de vocês Que me fez uma pergunta Que eu tive nove clubes Nos últimos dois anos Ele está enganado Porque eu fui fazer Depois das contas Foram cinco clubes E na verdade Três desses clubes Já foram com prazo determinado Porque eu fui contratado Para fazer uma missão É o caso do Guarani O caso do Guarani O caso do Inter Mas o caso do Guarani Não podia ter ficado Não, porque ele já tinha Combinado com o presidente Já A gente não podia externar isso Até para Para a sequência do trabalho E até porque a gente Precisava de uma situação De apoio total Mas o Guarani Viu muita dificuldade E tem uma definição Política muito grande E o presidente Conversou comigo Desde o início Isso E seria injusto Segundo ele Da parte dele Me manter para a série A2 E depois na série B Quando houvesse a mudança Radical que deve haver No Guarani Havia uma troca total E o presidente Foi muito correto comigo O presidente Palmeirão Então foi o que foi Combinado Lá no Inter O Chumbi estava lá Me chamaram para os últimos Três jogos E a diretoria Foi bem clara Comigo Porque eles também Não iam dar sequência Que já tinham planejamento Até com o outro treinador E eu já sabia Também Então não teve rolo nenhum Foi assim E no Ceará sim Que eu tirei E depois permaneci Foi esses três clubes aí E mais o Náutico Mais o Paraná Náutico Esses clubes aí Que eu trabalhei Nos últimos dois anos Muito bem Juninho O futsal é assim também? Essa pressão aí Para não for bem cá E É não Não era assim Mas Já está mudando Está mudando Porque o futsal hoje Ele Ele já existe A figura do empresário E tem muita gente Empresariando Jogador e treinador Então Aquela Aquele lado penicioso Que tem o futebol De um profissional Estar trabalhando Num determinado clube E não conseguir o seu resultado Não conseguir o resultado Para o clube O próprio empresário Já se encarrega De ligar para o gestor do clube Ou para o diretor do clube Então O futsal Vai a passos largos Tomando o mesmo caminho De futebol de campo A pressão é do resultado A nossa média De permanência Do treinador brasileiro Tu sabe quanto é de tempo? Quatro meses Três meses e meio Eu imaginava quatro meses É Três meses e meio Então a gente tem visto Treinadores Até com mais experiência Com dificuldade da sequência A gente viu agora O Levir Tendo essa dificuldade O próprio Luxemburgo Vários Muitos interinos Assumindo também É uma nova realidade No futebol brasileiro também Então a gente tem que tentar Estender esse período O Julinho colocou uma coisa interessante No futsal Os empresários estão chegando E no futebol Mas a gente me ajuda Me ajuda Eles estão lá Não, está indo bem Está indo bem Acho que o Tim O Tim está bem O empresário faz parte Já da história do futebol Tem gente que tem raiva de empresário Mas tem empresário bom Mas não Tem bons empresários bons Agora evidentemente é um negócio O negócio exige Cautela Exige posicionamento E isso faz com que algumas pessoas Se constranjam com isso E acham que isso Ah não Pô ele ganhou muito Cara Se ele ganhou É porque ele trabalhou Para ganhar É porque se eu trago um jogador Para ti Tu vai encontrar se quiser Claro Então a culpa não é minha A culpa é de quem encontrar A não ser que tenha jogo De cintura Porque a gente viu muito aqui O jogador chegar Jogar uma partida Meia partida E já está indo embora Quer dizer Não é aproveitado Parece que não há uma pesquisa Não há um trabalho Para conhecer Quem está sendo contratado A questão pontual Por quê? Porque o Cristilma hoje E foi dito Não sei se A realidade Tu sabe dessa realidade Na conversa com o presidente Ele foi Falou ali Algum tempo atrás Que tinha um teto De 30 mil reais Para contratar Viria jogador Até 30 mil Daí pra frente Não tinha recurso Para poder bancar um jogador Isso é verdade? Conversou com ele? Existe esse limite? Nós conversamos com ele Sobre o orçamento do futebol Ok Em cima do orçamento do futebol Nós vamos montar a equipe O que pode acontecer? Nós podemos trazer 10 jogadores a 5 E 2 a 50 Sim Agora tem que estar dentro do orçamento Mas nós Por experiência E pela A vivência De quando há uma diferença Salarial muito grande Principalmente numa situação Como está o Cristilma Ou seja O Cristilma precisa estar Todo ele Engajado Num objetivo Então a gente está procurando Manter uma média Sem haver os extremos Qual é o extremo? Um ganha um Outro ganha 50 É o caso do goleiro É o caso do Luiz Que dizem Mas o Luiz tem mais tempo O Luiz tem contrato até 2020 Ou 22 21 Acho que é 21 Agora não me lembro Mas é 2001 Foi feito 5 anos Foi feito 5 anos De manter a média salarial Dentro desse orçamento Nós Nós vamos trabalhar Em cima do orçamento Em cima do orçamento Nós vamos estabelecer Eu acho que é uma situação interessante Sabe por quê? Essa Acho que foi uma sacada boa Do presidente Na contratação do Drummond Pelo seguinte Porque O esporte hoje Coletivo Tu tem que trabalhar Em cima do orçamento Não tem como Tu identificar Eu vou colocar o teto Do time em 30 mil Em 20 mil Às vezes tu pode Dar um pouco mais Para um atleta Que venha resolver Teus problemas Tem que dar Não existe Dentro do esporte Não existe isso Gente O meu time O que mais vai ganhar 30 mil Isso não funciona Ulisses Tu tens números De jogadores Para trabalhar Por exemplo Minha equipe Preciso para ter Uma folga Certo De zagueiros 30 24 26 Nessa base Só para ter uma ideia O Cristina Trabalhou esse ano Com 29 jogadores profissionais E mais 19 jogadores Que vieram da base Certo Dos 29 25 foram embora Certo Então isso é terrível Para uma virada de ano É verdade Então de repente Tu vai escolher um jogador Pensando também no clube Para que no ano que vem Ele fique aqui Fique pelo menos 10, 15 Que é uma base Hoje não tem base É eu acho que a gente Eu acho que a gente está chegando Para isso também Para a gente ter essa sequência De trabalho Para terminar com essa mudança Porque Sucesso antes do trabalho Só no dicionário Só ali Então você tem que ter Uma metodologia de trabalho Você tem que ter um tempo Para desenvolver o jogador Para a tua equipe encaixar Futebol não é Pirlim-pimpim E sai tudo encaixado Algumas vezes Você consegue acelerar o processo Esse dia Nós começamos a discutir Sistemas de jogo Porque um é 4, 2, 3, 1 É 4, 3, 3, 4 E no fim Nós nos embaralamos Embaralhamos tudo Porque tu monta um esquema 4, 2, 3, 1 Aí perdeu a bola Será que o esquema está montado? Ele é muito desmontado Se varia muito Os números O importante é a função Lógico É a função defensiva E a função ofensiva Exatamente As transições É quando tu pega a bola Como que tu está posicionado E o que tu vai fazer E quando tu perde a bola Como que tu está posicionado E como tu vai defender Tu é adepto da tese Aquela que O ataque ganha jogo E defesa ganha campeonato? Olha Nacif Eu acredito que A defesa A casinha segura É um É um grande Uma grande possibilidade De sucesso E o futebol hoje O que evoluiu no futebol Nacif Tu está acompanhando O futebol há muito tempo Muito tempo O que evoluiu no futebol A velocidade de execução do jogo Isso Muito E uma coisa que pouca gente fala Mas que evoluiu muito Está aí nos teus livros Sobre as copas Tudo Os sistemas defensivos No futsal a mesma coisa Hoje se marca muito Hoje qualquer jogador Tem a função Tanto ofensiva Como defensiva Então o jogo mudou As características mudaram A metodologia de treinamento mudou E é isso que a gente veio tentar aqui Introduzir no Cristiano Nós acompanhamos um ano inteiro O jogo que o Gareta não sai tanto Mas você tem um extrema De muita velocidade ali Muito agressivo Que você não precisa Da passagem o tempo todo Do lateral Na Europa hoje em dia Os laterais passam muito pouco Jogam na linha de quadros Fechado Primeiro fecha o fundo Menos o Real Madrid O Marcelo é um jogador diferente O Daniel Alves Com três zagueiros Na linha de cinco Na verdade não é mais três zagueiros É uma linha de cinco Que na Europa está se usando muito Aquilo que você falou O próprio ala hoje Não passa o tempo inteiro Ele primeiro fecha o fundo E depois ele chega Porque o futebol Evoluiu Mudou muito Muitas vezes o lateral Não precisa apoiar por fora Ele pode apoiar por dentro Como base Fazer uma construção Então o importante É encaixar as peças O jogador brasileiro hoje Tem inteligência Para assimilar Tem Mudou muito também O perfil do jogador O jogador hoje Ele já é um jogador Muito mais consciente Taticamente Até mesmo Os meios de comunicação Vocês mesmo As informações O próprio videogame Que eles jogam o tempo inteiro Tem muita variação tática Aquilo que você falou O sistema O jogador começa já A viver esse mundo A discutir Eu estava comentando Com o Nilton hoje Os controles Que hoje a fisiologia tem Os jogadores são Interessados nisso Quantos que ele percorreu Quanto que ele acelerou Quanto que ele salta Qual é a potência dele Os jogadores começam A conversar isso Começam a ser cobrados isso E hoje disso É muito importante Essas valências físicas Junto com a parte tática Técnica e mental Essa comunhão Onde é que estão Esses jogadores, Nilton? Para entregar para ele E para encaixar? O mercado O mercado tem jogador Que está na condição Nós estamos lutando Tem uns três anos Que não tem Não, tem jogador O Silma não tem jogador Tem jogador no mercado Que tem condições de vir Para montar Dessa equipe Fazer parte dessa equipe Com capacidade de nos ajudar A esse nosso desafio Existe sim Nós estamos com muita calma Evidentemente que Vamos fazer escolhas Muito pontuais Com calma Sem apressar Sem assodar o processo Porque daqui a pouco Não tem ninguém Não tem ninguém que traz o fulano Não tem ninguém que traz o fulano Mesmo meio que é o tempo de vida Coutinho 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 É muito feio Coutinho É muito feio Coutinho Eu vou dizer uma coisa Coutinho E daí vai embora E fica acima do Lisca Nós vamos formar um time Do Criciúma Que o Lisca vai levar Até o final do ano Deus te ouça Posso te dar uma sugestão Que eu já dei várias vezes E não fui atendido Pede para o assessor de imprensa Para alguém lá no clube Fazer um DVD Da história do Criciúma Aí chega um jogador O fulano vem para cá Tranca o cara numa sala E passa o DVD para ele O cara vem aqui Eles saberão E entender o que é o Criciúma Eles saberão Porque o treinador sabe Os caras vêm aqui Eles passam Como se passassem em Brodowski Está em Brodowski A cara é ir Lá em Itapirubá Lá onde vai Entendeu? Em Pirubá Não, não Em Pirubá Então se era assim Será diferente Então tá Será diferente Só para comprovar isso aí O último jogo que era em Pelota Seis jogadores não quiseram ir Esses caras não estão comprometidos No clube Certo nem que a profissão deles Eles têm que jogar Ou não receber Mas receberam certinho Então foi embora Mas isso é um processo Coutinho O processo O processo do futebol hoje O que se discute muito em gestão O que o gestor faz? O gestor tem que ter Um departamento de futebol equilibrado Harmônico O que é harmônico? Todo mundo entendendo a hierarquia existente E todo mundo entendendo a sua função E todos Todos engajados No mesmo objetivo No momento que tu Transfere isso para os teus Comandados Entendeu? Tu dificilmente Isso não é que tu não vai ter Mas dificilmente tu vai ter Esse tipo de coisa Por quê? Porque se tu não engajar Hoje tu fala assim Ah O dinheiro resolve tudo Não, o dinheiro não resolve tudo Tá aí o Palmeiras Que os jogadores Ganhando um monte de dinheiro Não ganham nada Tá aí o Flamengo lutando Para ser campeão da sua americana E com investimento bárbaro Né? Ou mesmo gastou 14 milhões de meses Então Então o dinheiro Claro O dinheiro te facilita Te facilita Porque te dá oportunidade Te dá oportunidade De formar uma equipe Com alternativas Tremendas Agora se tu não tiver Este grupo harmônico Este grupo todo ele Voltado para o mesmo objetivo Engajado No mesmo objetivo Tu não vai conseguir chegar Então O que tu tem que fazer Hoje com o grupo É que ele esteja Todo ele Pensando Exatamente igual Todo mundo sabendo Que tem uma função ali dentro E a parte dele Se ele não fizer Vai prejudicar todos os outros Olha Não esqueçam que nós temos Alguns prêmios Nosso telefone é 3437 9767 Temos também o nosso WhatsApp 98823 5031 E o nosso Face Dentro da área Antes do intervalo Já vamos Estamos indo para o intervalo Juninho O A busca do jogador Para abrir o mar Por exemplo É a mesma Do que para Joinville Não É Porque o orçamento É diferente É o orçamento Diferente Por isso que o futsal Depois da década De 90 Onde existia Muita Os clubes Um clube quebrando aqui Outro ali Foi criado Um sistema de banco de dados Onde a maioria dos clubes Eles tem a informação Do jogador de seleção Do jogador de liga nacional Do jogador Qual a característica Que tu quer buscar no mercado Então A maioria dos clubes E nós como treinadores Profissionais de futsal Eu tenho meu banco de dados Eu tenho um banco de dados Com jogadores internacionais Que eu trabalhei Fora do Brasil Eu tenho Com jogador nível A Nível B Nível C Jogador sub-20 Saindo da transição Para a base Trabalhasse no Irã Isso no Irã Isso Jogador saindo da transição Da sua categoria de base Para o time profissional Então Fica muito fácil Isso faz muito tempo Que o futsal faz Isso foi copiado Do basquete Do handball De outras modalidades E o futebol Entrou nessa onda E que Está dando certo A ferramenta utilizada De forma correta Ela é benéfica Depois o Milton E o Liska E o Nacil Vão entrar assim Para ir para o intervalo Vão dizer assim Todo time agora Tem análise de rendimento Certo? Sim Daí eles trazem o Negeba RF Sul Caminhões e Ônibus É a concessionária padrão Volkswagen Man Possui amplas e modernas instalações Uma completa estrutura De atendimento Oficina Peças originais Com a qualidade de RF Sul Para atender Toda a região sul-catarinense RF Sul A sua concessionária Autorizada Volkswagen Man Caminhões e Ônibus BR-101 Vila Nova Telefone 3468 7600 Pela primeira vez Nós temos no programa Um treinador Que chegou Vestindo literalmente A camisa do Cristiano Parabéns Obrigado E obrigado Isso aí aumenta O nosso nível de confiança No que tu pretende fazer por aqui Intervalo Nós voltamos já Nós das empresas Radar Temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica Que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada Todos com certificação ISO 9001 Acesse nosso site ou entre em contato conosco Em Criciúme, Araranguá Ligue 3461-6363 Vigilância Radar Segurança e bem-estar para a sua vida Muito bem Voltamos A Radar lança a campanha Heróis do Futuro Com o objetivo de valorizar crianças e adolescentes de entidades beneficientes Como agentes transformadores do futuro através da educação e da profissionalização Empresa Radar Dando mais um exemplo total de responsabilidade e consciência social para toda a nossa região Empresa Radar 3461-6363 Parabéns, hein cara Tua memória É memória É isso, eu enxergo Desenvolve o texto Eu só não enxergo aqui Desenvolve o texto Vai lá longe e enxergo É mais ou menos com a minha conta bancária Eu estou sempre longe E eu enxergo Para aquele tracinho Luiz Felipe, faz favor Bem aqui Luiz Felipe é filho do Felipe Vem aqui, está de mim Não vou morder E ele está trazendo aqui Essa camisa que é da Oceã Brasil Que nós vamos sortear hoje aqui Certo? Então aproveita e dá um abraço no Nilton e no Lisca Porque tu também é torcedor do Cristiúma Valeu? Beleza? Então tá bom Obrigado Obrigado ao Felipe É um camisa de um produto muito interessante E as camisas que ele tem em Retro e do Cristiúma Do Metropol São camisas muito bonitas Realmente muito bonitas Deixa eu entregar aqui o Romanac Isso aqui é para o Sr. Nilton Por favor, Sr. Nilton Cara, muito obrigado Serve como arma também Tive alguns desafetos já na cabeça Que maravilha Que presença linda Muito obrigado, meu amigo Obrigado Tá lindo o seu lembro Tá lindo isso aqui Esse é de 2013 E esse é um toque Para vocês comprarem esse aqui É, claro Esse é o mais recente Esse eu já estou comprometido Esse eu já estou comprometido Pois é, então eu vou ler algumas perguntas Aproveitando a presença de todos aqui Lincoln da Silva Sem um bom time Não há treinador que faça milagre Às vezes tem Félix Salponte Boa sorte para o Liscan Mas o treinador tem que ser louco Tem que ser louco Doido Daniel Stangerlin Bem-vindo, Liscan Obrigado O Pedro Carlos Mendes Márcio Corrêa vai ficar? Não, né? É para o Dorifício e vem do Tigo Vem, vem, vem O Marcos Floripa Os jogadores Maicon Silva Diogo Matheus e Kaique Podem ficar ou já foram? Já foram, né? Esse já Dos 29 que eu falei Sobraram 4 Os dois goleiros Edson e Luiz E o Rafael Silva Que não renovou ainda, né? Não, não renovou E o Edson Borges Mais ninguém que eu saiba Eu não saberia te dizer quem veio, né? E aí eu Ficar te devendo Laênio Parabéns pelo programa O Silvinho vai ficar? Também não, né? Dificilmente O Maurício Rinaldi Esta semana Ainda podem chegar jogadores? Essa é a pergunta Que eu tenho que responder Todo dia Quantos? Ah não Porque hoje tem 19 garotos Dos 19 e 7 Jogaram alguns minutos Tem efetivamente 12 aí 14 14 14 Então precisa mais 10, é mínimo? Para começar o ano? Para entregar para o treinador? Por aí No mínimo 24 jogadores de linha 3, 4 goleiros Começa em 27, né? Hã? Começa em 27 Apresentação em 27 Matheus Rabelo Lisca Por que o apelido? Já falou, né? Não, posso dizer O apelido é meu pai e minha mãe Tinha um amigo Que se chamava Luiz Carlos E o apelido era Lisca Então eu já nasci com o apelido Porque foi ele que apresentou O meu pai e a minha mãe Eu acho que ele está perguntando O completo, né? Lisca Ah, do doido? Porque Lisca tem um monte por aqui, né? Mas é por causa das suas reações Realmente aconteceu de uma outra forma Não, foi por isso Por essa vibração com o torcedor Por conseguir os objetivos Lá no Náutico Aí quando eu fui para o Náutico Lá no Nordeste Ninguém me conhecia De pô, quem é o Lisca Quem é o Lisca Aí foram trazer as últimas imagens Lá do Juventude Então quando eu cheguei O Jornal de Recife Era uma foto enorme Minha com o dedo para cima Dizia Quem é doido, siga ele Aí pegou, né? Aí o torcedor do Náutico Muito tempo sofrido A gente foi vice-campeão Pernambucano O Náutico não fazia final Há muito tempo A gente ganhou duas, três vezes Do esporte na ilha do Retiro O Náutico não ganhava há dez anos Desde que eu saí de lá também Já fazem três anos O Náutico nunca mais ganhou na ilha Então nos últimos treze anos A gente ganhou três vezes lá Eu fiz a festa com o torcedor No Alambrado E aí Nós vimos aqui Aí pegou o torcedor do Náutico Aí só mudou O grito aí era Ah, é Lisca doido Cada lugar é um jeito No Paraná era diferente U, terror Lisca doido é tricolor No Ceará era Saiu do hospice Tem que respeitar Lisca doido é Ceará Então, por quê? Pela identificação com a torcida E pelos resultados Né, Ponte? Não tem Ninguém vai apoiar o treinador E gritar para o treinador Se ele perder o jogo Na minha época Depois ele vai contar A dancinha no jogo Na minha época E na tua também Julinho já não é A gente atirava em passarinho Eu não Nunca atirasse Uma espingarda de pressão Que usava o quê? Não, não, não Eu sempre respeitei Se o chumbinho Afunda Se o chumbinho Vem na espingarda de pressão É daí É para aí Viu, Coutinho? E só complementando Esse ano agora Quando eu fui jogar Quando o Ceará Dois anos depois Da minha passagem Pelo Ceará Eu fui pelo Guarani lá E o jogo era quase No acesso para o Ceará E talvez recebia Uma das homenagens Mais lindas da minha vida Legal 40 mil pessoas No Castelão Cantando a música Para o treinador Adversário Olha só Isso foi uma coisa Assim inacreditável Então eu sou grato Ao torcedor do Ceará E agradeço a eles E bom para ti E bom para o Ceará Que precisava subir E subiu Precisava O Ceará vem batendo na tábua Sim, ainda mais Porque o outro Subiu também Subiu dois Exato O outro O outro O outro Rodrigo Bife Feliz, cara Diego, Jareta e Ricardinho Interessam? Interessam Não começa a interessar Por muita gente desse ano aí Rodolfo Guerre Primeiro treinador Que vejo com a camisa Do Grisciuma Em um programa com vocês Tá vendo? O pessoal Marca isso aí, gente Isso é importante, né? Marcos Vendrame Nosso amigo Fluminense O Lisca Vai começar do zero Qual a experiência Que tem com montagem de grupo? Dá bastante Dá bastante Eu montei muitos grupos No Internacional Na Base Depois no Profissional No Luverdense No Náutico Onde mais No Juventude Em vários lugares Esses últimos dois anos Principalmente depois Desse trabalho no Ceará Sim Que aí os convites Realmente, né? Eu dei uma esperada Eu optei por não fazer Estadual nos últimos dois anos Aí por vontade própria minha Estadual geralmente É um pouco complicado Coutinho, né? Bem complicado É, bem complicado Derruba técnico, né? Bastante Mas esse ano Mas como eu fiz muitos Trabalhos no final Eu vou te dizer A recompensa financeira É muito boa Quando você pega no final E tira Mas não é o meu objetivo Então esse ano Conversando com a minha esposa E conversando Eu disse Não, esse ano Eu quero fazer o estadual E quero começar A voltar A fazer os trabalhos Desde o início Deixa de ganhar Um pouco de dinheiro Mas a satisfação E o prazer pessoal É maior Nós temos alguns senadores Assim, né? O Benazzi, né? Wagner Benazzi Rei do acesso Lá em São Paulo Eu estava aí com ele na Bahia Aqui no estado Nós tínhamos o Lauro Burgo, né? Lauro Burgo E apertava Confusão Que chama o Lauro Burgo Vamos lá O Darlan Rocha Quais os planos Para o catarinense Essa é uma pergunta interessante Discutimos sobre isso hoje, né? Alguém falou Não sei se foi o Nilton Que falou que Vão se preparar Para ser campeão catarinense Dá tempo para isso? Sem dúvida Tem que dar o tempo Mesmo tendo o Chapecoense Com dois milhões de folha? Não Nós sabemos Que esse é um campeonato Dos mais difíceis Porque ele já começa Com cinco candidatos Ao título É diferente, por exemplo Do Rio Grande do Sul Da Bahia De Minas Recife Mais ou menos Então aqui tem cinco Pelo menos cinco Nós temos o Tubarão Que está se aprontando Daqui a pouco aparece um aí Entendeu? Diferente É o Brusque Como mandar o Brusque Terceiro o Brusque É Mas o Brusque tem um treinador Muito bom Que é o Piccoli Que é lá É meu conterrâneo Trabalhou muito tempo No Juventude Não vai fazer trabalho ruim No Brusque Pode ter Então Esse é um campeonato Que Se tu não te preparar Para ser campeão No primeiro dia Entendeu? Tu pode esquecer Até porque é pontos corridos Sim E se tropeçar três, quatro vezes Já não busca mais E é bom porque Aí tu já te prepara Para o brasileiro Porque o brasileiro Também é pontos corridos Exatamente É regularidade E a Copa do Brasil Que é importante Inclusive financeiramente É, mas a Copa do Brasil Já é uma competição diferente É uma competição Que tu pode ter Um bom momento Fazer um bom jogo E no outro jogo Tu pode ir mais ou menos Tu não precisa ser regular Mas a Copa do Brasil Hoje Está pagando muito bem O dinheiro da primeira fase Vale mais que qualquer Estadual Está pagando muito bem E o do campeão Coutinho Do campeão 68 milhões Olha só Quase 70 milhões O que é isso Andrei Correa Lisca Como você gosta de jogar Aí vem né 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 Sistema é difícil de falar né Coutinho Nós estamos ainda Formando Formatando o plantel Tem analista Fazendo curso de matemática Jurandir Joaquim O Lisca vai trazer jogadores Da sua confiança Vem de conta Aquela pergunta né Olha Coutinho Já me preocupei mais com isso Entende Hoje já com a experiência Tem vários jogadores E eu Estou 25 anos Então todo time Que eu vou jogar contra Tem 6-7 que jogaram comigo 5-6-7 Aqui e ali Então já trabalhei Com tantos jogadores E tenho vários de confiança Vários O Gil Moraes Lisca Qual é o plano Buscar novos jogadores Ou usar os que estão aí Ficaram poucos né Tem que buscar novos Buscar novos né O ideal também Não é sair do zero né Coutinho É importante tu manter Uma estrutura Jogadores identificados Tu trazer todo mundo Novato Também é complicado Criciúma também tem Uma base forte Nós vamos usar Alguns jogadores No grupo principalmente Conforme eles foram Desenvolvendo E mostrando potencial Eu não tenho medo nenhum De botar jogador jovem Nenhum Pra mim Idade Não quer dizer muita coisa Experiência não tem a ver Com a idade Ainda mais no futebol É por situações Que já passaram Experiências Circunstâncias decisivas E o Criciúma Hoje eu vi lá A estrutura da base É muito grande É muito grande E como o Newton falou A estrutura física Hoje do Criciúma Eu tinha um namoro antigo Já com o Criciúma Muito mais meu Com o Criciúma Do que o Criciúma Comigo Porque já tive Umas duas Três vezes Pra vir pra cá Essa tua passagem Foi sem querer Ou sem querer querendo Sem querer querendo Sem querer querendo Eu tenho um amigo Em comum Com o Jaime E aí eu disse O Criciúma Ficou sem treinador Estava procurando treinador Eu já tinha definido A minha saída Do Guarani Certo Como eu frequento Muito Santa Catarina Meu pai morou Quatro anos Em Florianópolis E eu tava indo Pra Florianópolis E esse amigo Propiciou Ó se tu quiser Conhecer o Jaime Ele te recebe Ali e eu digo Eu vou lá Até porque Isso foi antes do Antes do Seu chuginho Não tinha nem noção Já tinha passado Não tinha essa 600 mil Dá pra montar um montinho? Dá Nesse? Dá Sem reclamar Sem reclamar Tu não pode começar Uma coisa Dizendo que pode Depois dizer Pois é Eu queria Mas não deu Aí Viu Coutinho Porque uma das coisas Que é esse negócio Do doido Muitas vezes me atrapalha Nessa questão Na hora de vir pro clube Por exemplo O Jaime não me conhecia E ele dizia Pô Quem é esse doido aí? Vamos conversar Porque todo mundo fala Não sei o que E foi por isso que eu vim Nós ficamos duas horas Conversando Eu e o Jaime E os caras dizendo aqui O Jargeo tá aí dentro Conversando Deve sair contratado Da Argela Acabou que saiu Saiu nisso Mas o que é isso? Mas muitas vezes As pessoas foram levar O Argela Acabou indo eu Não é a primeira vez Não é a primeira vez Mas esse é um equívoco Com todo o respeito Que eu tenho pelo Jaime Eu acho ele muito corajoso Em assumir um clube Como o Cristiúma Ele deveria conhecer o Isca Já deveria ter Pesquisado pelo trabalho Não, não Ele conhecia Ele não conhecia Pessoalmente Eu tenho uma pergunta Pro Dumont De torcedor Então Deixa eu só acabar Você aprendeu aqui Jaime Constâncio O Cristiúma tem uma estrutura De Série A E torcida de Série A Hoje em dia Não é de Série A mais 2.500 por jogo Não é Série A Perdemos muito Temos que resgatar A torcida novamente Certo? Resgatar os tigres Elaborar planos de marketing Em pontos visíveis E de acesso ao município Muita sorte Para o novo diretor E o novo técnico Por favor Obrigado Obrigado O Coutinho Na abertura do programa Falou que o torcedor Ele tá Tá machucado Tá ferido Eu também tô Sim Eu também como torcedor Que sou também Tenho um certo receio E a tua vinda pra cá Foi justamente Pra fazer essa gestão Do futebol Quando tu chega numa casa Pra ter a resolução Do problema Tu tem que detectar Qual é o problema Então eu te faço A seguinte pergunta Pergunta de torcedor Qual é o problema Do Cristiúma hoje? Já foi detectado Eu completo Exato Já Já foi detectado Mas eu como Eu não gosto De falar de gestões anteriores Não, eu não gosto Porque as circunstâncias Eram outras Eu não sei que circunstâncias Existiam naquele momento Pra que as pessoas Que estiveram por aí Ou tiveram que tomar atitudes Que tipo de atitudes Naquelas circunstâncias Eu não posso dizer assim Ah, eu sei porque ali O cara é ruim O cara é bom Aí é Entendeu? Não é do meio feitio Eu prefiro pensar Muito mais Com a experiência que eu tenho Com o que eu aprendi Entendeu? E observei E falar com as pessoas E saber o que as pessoas externam E com isso coletar Porque se nós ficarmos presos Se nós ficarmos ancorados ao passado Nós não vamos evoluir O passado tem que ser uma referência Para o que isso vai ser feito Então essa referência eu busquei Com a informação de quem estava aqui E disso eu imaginei Eu construí, vamos dizer assim O conceito do que aconteceu Com o Cristiúma Não vou muito longe Mas a gente tem condições De ir nos dois Nos três últimos anos Quatro anos Para saber mais ou menos O que aconteceu com o Cristiúma E tu vai ter que mudar A tua característica Para se encaixar Como diz o Lisca O time dele E tu no clube? Não, não, não De maneira alguma De maneira alguma Porque daí O que eu faço? O que eu penso que o gestor deve fazer? O gestor deve entender o clube Deve entender o que aconteceu E trabalhar dentro da cultura do clube Quando eu falo Quando eu falei Quando eu me apresentei Acho que o Nassif não estava na minha apresentação Estava hoje, né? Quando eu me apresentei Eu disse claramente Nós vamos fazer do Cristiúma Nós vamos resgatar as coisas do Cristiúma A cultura da torcida A cultura do time como equipe E dentro de um conceito de futebol E eu já estou pensando Nesse conceito de futebol No treinador que eu vou trazer E foi a escolha que caiu no Lisca Porque o Lisca No meu conceito Nosso conceito Não é meu Nosso conceito do futebol O Emerson junto O presidente depois participando Nosso conceito É que o Lisca tem condições De fazer isso Mas tudo em cima Do Cristiúma De como são as coisas no Cristiúma E um conceito do Cristiúma Se o Lisca, por exemplo Sair Nós não podemos trazer Um treinador Que só joga para frente Porque nós jogamos o conceito Aquele que nós Do Cristiúma Porque daí fica aquilo que tu quiser Entra um treinador É um conceito Sai um treinador É outro conceito Traz cinco jogadores Não serve para o próximo treinador Não é assim Seis diretores Em dois anos Então para nós O fundamental É estabelecer um conceito De como o Cristiúma Deve jogar E ter um treinador Adequado Para fazer com que Esse time jogue Tu fala em treinador E preparador físico A questão física Que sempre Sempre troca Se o treinador Se o treinador Se o treinador entende O nosso conceito Não Entendo Aí o Lisca Vem com o preparador dele Por uma questão ou outra O Lisca vai embora E leva o preparador Tem outro técnico Com outro preparador Mas dentro do mesmo conceito O futebol Tem que ser jogado semelhante E a condição física A condição física É Porque o Cristiúma Sofreu muito Aqui Tem essas mudanças Por exemplo assim Se o Lisca fosse Um treinador E não é Mas vamos dar um exemplo Joga fechado Só no contra-ataque Certo? O preparador físico dele Vai palhar em cima disso Sai o Lisca Recebe um convite Para ir treinar Um outro clube Uma vantagem Enfim O Lisca vai Leva o seu preparador físico E vem o outro E diz Tem que jogar no mesmo conceito E o preparador físico Tem que entender Esse conceito Continua jogando Fechado E jogando no contra-ataque Você não é adepto Do clube Ter uma comissão técnica Dele Permanente Eu sou Adepto que tenha Pessoas Que façam parte De uma comissão Permanente Que são A memória Do clube A memória Do clube Que é exatamente isso Eu acho Quando chega Chega um profissional De fora Principalmente Na questão Da preparação física E o cara Diz assim Não Aqui Eu estava com esse preparador físico Que ele fazia esse trabalho Por esse motivo Entendeu? E aí Deu certo? Deu certo Não, não deu certo De nada Eu tinha que ajudar Tá bom Mas isso é preciso E os profissionais Estão entendendo isso Os profissionais Da preparação física Estão entendendo Que eles precisam Quando chegam Quando chegam no clube Eles precisam Ter esse entendimento Aconteceu E eu participei disso A mudança de treinador Para treinador De um outro país O conceito É completamente diferente De preparação física E eu perguntei Para os nossos preparadores físicos E aí não Agora o comando é dele Nós temos que observar Para ver como é que eles vão fazer E aí os jogadores Se atrapalharam Foi uma confusão Foi uma confusão Então isso é importante Mas não que tenha que ser O titular Ele tem que ter O entendimento E o conhecimento Por quê? Porque ele vai dar continuidade Isso demora muito Para trazer um substituto Muitas vezes Se fica com o interino Por um mês O preparador físico do clube Tem que dar continuidade Naquele trabalho Que está sendo feito Essa pergunta veio Porque o preparador Que estava aqui É um conhecedor profundo Da matéria O Marcio Correia Marcio Correia E já tem passagem Em grandes clubes E aqui inclusive Fez bons trabalhos Eu já trabalhei Com o Marcio No Inter Trabalhou não Ele foi Newton também Trabalhei com o Marcio Ele até poderia ficar Eu defendo a tese De que o treinador Tem que ter no mínimo Dois auxiliares Não precisa ser preparador físico Precisa ter dois homens De confiança Perto de si Três com o diretor Para que tenha Com quem conversar Porque às vezes Tudo se atrapalha Chega num clube Que tem pouca gente Que entende Sozinho é complicado É complicado Roberto Broles O contrato do Lys Que vai até quando? Quantos técnicos Recebem salário Do Brasil atualmente? Eu sei Essa questão é uma questão Administrativa Que foge Eu achei nenhum Mas o Lys Vai até dezembro Do ano que vem Dezembro Do ano que vem? 18 Esse ano? Não Do ano que vem É de Pelegrim Seria bom Essa é uma pretensão Essa é uma pretensão É de Pelegrim Juninho Se eu ganhar a camisa Traz pra mim É de Pelegrim Opa Meu conterrâneo Levo De Birbá Não Aqui de Criciúma Mas sim Pelo que a gente conhece Do Criciúma Que a gente que já rodou Em vários clubes O Criciúma tem uma coisa Que é muito difícil De ter no futebol Brasileiro hoje A seriedade E o cumprimento O que combina Que paga Isso é muito bom Isso não é fácil Hoje Ramírez Boas-vindas Lisca Obrigado Elisete e Valério Lisca Vai voltar a fazer O Criciúma Ser imbatível em casa Mudou tudo Esse ano Quantos pontos Fazer o Criciúma Perdeu em casa Que bárbaro Acho que foram 29 pontos Em casa Eu falei hoje Na minha coletiva Vamos lá Pela Série B Eu tenho 40 jogos Eu já fiz 80 jogos Dirigindo Série B Em vários times Que eu dirigi Como mandante 40 Eu perdi 2 2 só 2 1 Quando eu estava no Joinville Perdemos para o Oeste Que era do Fernando Diniz Que é um treinador Que eu considero muito Talvez um dos poucos Que faz uma coisa Totalmente diferente Dentro do nosso futebol E veio muita coisa Do futsal lá Muita coisa Eu conversei bastante Com o Fernando Quando ele veio aqui E certa vez A gente fez um curso junto Ele tem uma metodologia Totalmente diferente Ele traz a base toda Do futsal E faz a adaptação E a maneira Mas não conseguiu Dar o pulo do gato Não, ainda não E ainda não É muito ousado E os clubes De maior dimensão Se assustam um pouco Com a dinâmica dele A dinâmica do time dele É totalmente diferente E até difícil De fazer a leitura Porque é adversário É muito complicado Eu as duas Três vezes que joguei Com ele Não foi muito bom Para mim E agora Perdi para o Anderson Quando eu estava No Guarani Para o América Mineiro Que foi o campeão Da Série B Então Me ajuda Torcedor do Criciúma Que eu não posso Botar muita derrota Como O Jefferson Da Mini do Nato Vem direto Esse assunto aqui Usem o banco de dados Do clube E não tragam jogadores Parados Ou com poucos jogos Isso é importante É o que tem acontecido Muito aqui Isso é importante Para os caras Vêm aqui Jogam aqui O Newton Daí Ah, o cara jogou aqui Não jogava nada Eles vêm aqui Se recuperam Aí depois Chega mal preparado Olha só Olha o lateral Cortes E Giovanni Augusto Tu vai numerando 20, 30 jogadores Que passaram para aqui Mas quando vieram para cá Está algum ano parado Seis meses parado Tem de contusão Mas fica de lição Para todos nós Um pouquinho de paciência Lores Cominho Jogadores que se destacar No estadual Vão ficar para a Série B Lista Se Deus quiser Mas agora se a gente Mas já foram embora A maioria É, mas não Mas se se destacar Nesse estadual Que vem agora Ah, tá certo A pergunta é essa Eu que não entendi Então eu espero assim Mas se a gente tiver sucesso Que a gente quer ter Aí as ofertas vão ser muitas Pelos jogadores do Criciú Porque muita gente reclama E o próprio jogador É, mas eu não sou negociado E quando eu trabalhei no Caxias Os jogadores reclamavam isso para mim O Edenilson Que foi para o Corinthians O Everton Costa Foi para o Santos O Alisson Foi para o Inter Mas dizia Mas sempre disse Que nós somos Série B Nós nunca vamos Mas o que eu perguntei para eles Que final vocês fizeram? Ganharam o que? Ganharam o que? Essa pergunta é mortal Mas Nacife O que que valoriza o jogador Hoje, o profissional? O seu dinheiro de amido? É chegar no final da festa Ser campeão mais ainda Mas o final da festa É que te valoriza Nós perdemos o jogo para o Grêmio No Olímpico Aquele jogo foi até 52 minutos Não sei se você lembra Até empatar Até empatar Eu era o treinador do Caxias Naquele jogo Dali Daquele jogo Que nós perdemos nos pesos Não fomos campeão O Jovem O Matias vendeu 6 jogadores Para o time de Série A Por causa daquele jogo Olha só O Dias também dizia para mim assim Eu era preparador físico E ele dizia para mim assim Jogadores Vocês querem comer castanha? Vamos ganhar gente Senão é amiguinho De Natal Continho Experimenta ser campeão Catarinense Tu vai ver se não tem Vai ter proposta Para todo jogador do Criciú Arlindo Vocês estão preparados Para receber críticas? Estamos Faz parte da nossa vida É o que a gente mais recebe Jardel Mariano Boa sorte Liska Obrigado Teixeira Boa sorte O Criciú E é o novo técnico Perdão Regis Antônio Boas vindas E boa sorte Para o Liska Obrigado Albanir Souza Mendes Há possibilidade de aproveitar Algum atleta da Larme No campeonato? Eles não podem responder isso agora Antônio Roberto Raulino Pedro Medeiros Bittencourt Juliana Duarte Ailton Rodrigues E temos mais algumas Perguntas Que estão muitas hoje Em função Da presença do treinador Antes do intervalo O teu livro Não Então vou observar Depois o Nacife Já segura aqui Para falar sobre Esse novo livro do Nacife No ponto das tintas Você encontra As melhores marcas Preços e condições Super especiais O ponto das tintas Trabalha com aplicação De grafiatos Massas em geral Texturas de paredes E tudo de tintas imobiliárias Ponto das tintas Ao lado da roloviária O telefone é 3437 0909 Opa Me atrapalhei agora ali 0991 Vamos lá Nacife Vamos tocar direto Então dá uma Uma faladinha Depois antes Sobre o Brasil Para ti Juninho Que tu está cantando Em vez de pós Do futebol dos gaúchos lá Mas o Joinville Foi campeão Da liga nacional Foi O melhor futebol brasileiro Está aqui Santa Catarina Foi Eu fiquei muito na torcida Pelo Vander Que é um treinador Que quando foi treinador Da seleção brasileira Perdeu o mundial Talvez com a melhor seleção Individualmente Que já tivemos E Joinville Precisava Tu é de lá Tu sabe o investimento Que o Valdeciro faz Na equipe Proprietário da Crona E é muito ruim Quando uma equipe Bate na trave Nós já tivemos Um exemplo aqui Em Criciúma Tinha uma equipe Estava faltando Mas esse título Para Joinville Estava faltando Estava faltando Esse título E vai fechar agora Com a Triplice Coroa vencendo O último campeão Campeão de futsal Foi lá para trás Tigre Campeão de Liga Não sei se foi Tigre Malve Malve Lá atrás A Perdigão Com Jackson E enfrentou Um grande adversário A Sueva Foi meu adversário Na Liga Gaúcha Que tem um Fernando Malafaia O treinador Um carioca Que é um estudioso Do futsal Foi escolhido agora É parante daquele deputado lá? Não Não Mas se puxar direitinho Pode chegar ali E foi um jogo disputado Um jogo bonito Eu assisti o jogo Uma final emocionante Como catarinense que sou E por ser amigo E admirar o trabalho do Vander Que é um colega de profissão Estava na torcida por ele E o título ficou em casa Mas na verdade O futsal Gaúcho Está retomando Porque foi o mais forte Deu uma enfraquecida E vocês aqui de Santa Catarina Passaram E não foi só no futsal Foi no vôlei Foi no basquete Porque o nosso estado Sofre muito Está com uma condição Financeira Bem difícil Hoje Hoje Com a criação da Liga Gaúcha Vieram novos patrocinadores E novos times Isso que me chamou a atenção Inclusive Novas forças do interior Antes tinha Ubra Tinha Inter Carlos Barbosa Mantei Porque aquela tradição Eu agora passei Por Carlos Barbosa A cidade é maravilhosa Respira o futsal Respira o futsal Desde a entrada da cidade Minha equipe hoje lá É a quarta equipe Em termos de resultado No Rio Grande do Sul E em estrutura é a quarta Então Olha só Está voltando para o interior 30 mil habitantes Está voltando para o interior mesmo Exatamente Na região que eu trabalho lá Nós somos em cinco equipes Na Liga Ouro Que é Tapera Que tem uma América Tem a LAF Tem a Lagiado É muito forte lá Então somos em cinco equipes Na Liga Ouro E a condição da Liga Gaúcha Eu acredito que hoje A Liga Gaúcha Já ultrapassou a Liga Catarinense Voltou a brigar com São Paulo E Paraná Que são as duas melhores ligas Jonas Sip Jonas Sip Você quer uma pesquisa da Copa de 78 Brasil e Argentina Está aí a escalação Está aqui a escalação Tudo 78 Brasil e Argentina Acho que dá para Começa aqui Dá um close aqui Juliano Close meu Cada Copa tem uma história Acho que não vai ter close Eu vou ficar falando Que barbaridade Mas é um livro de pesquisa Pesquisa Como eu estava comentando Com o Lisca aqui Que tem vários livros de Copa Inclusive o professor Meu ex-chefe O Rui Carlos Ostrom Ele é um escritor Eu não sou escritor Eu sou um pesquisador Então toda a minha obra É baseada em pesquisa Porque eu me coloquei Uma missão Como jornalista esportivo Resgatar a história Tem do Criciúma Um material grande Do Criciúma E vai sair daqui a pouco Que sai um livro Do Criciúma também E sobre Copa do Mundo Isso é muito legal Muito bom E esse jogo de 78 Lembra que soltava a grama Para caramba Não Aqui ó Eu me lembro Não conseguia parar de pé Os jogadores A grama estava recém plantada Não sei como Mas me lembro 0-0 0-0 Eu estava Fazia Você fizesse esse jogo? Não Fazia uns 3 meses Que eu tinha ido Para a Rádio Gaúcha E aí rolava o campeonato nacional Paralela Copa E nós fomos para São Paulo Fazer um jogo do Grêmio no Morumbi Que era no dia seguinte da Copa Do jogo da Copa Não parava E aí saiu Nilton Zambuja O repórter Saiu para o Rio de Janeiro E eu fiquei com o Luiz Alberto Vargas Que era o narrador Nós ficamos na Jovem Pan Avenida Paulista Para fazer a festa Da vitória da Seleção Brasileira E quando empatou Perdemos tudo Perdemos a festa Então Esse jogo realmente marca E nós estamos perdendo A condição do programa Porque já acabou Acabou Passa um ano Interessante Juninho Obrigado Um abraço Boa sorte O Newton Obrigado Um abraço Nós estamos torcendo muito Muito obrigado Obrigado Amanhã nós vamos estar aqui O meio dia Estar com a presença dele Se vocês puderem E vou terminar com essa pergunta O Carlos Zenzin Gostei do ordenador Tá bom né E vamos ao sorteio Muitas perguntas aqui Vamos lá para os brindes Qual é o primeiro que sai É o chaveiro E a colina Colina Pronto Agora nós temos aqui o que mais O frango Vamos lá Deixa eu perguntar uma coisa Frango Ele levantou a placa Andrei Correa Ele levantou a placa um minuto lá Não É só comigo então É só do antigo Não deu o nome do primeiro lá Que ganhou Não deu o nome Gilmar Margote Meu Deus do céu Gilmar Margote ganhou a colina O Andrei ganhou o frango A camisa da Oceã Brasil ganhou Cleus Afonso A camisa E o livro do Nacife Gente Aqui Vamos lá É o Jaime Constâncio Ganhou o livro do Nacife O Brasil nas Copas Livro Muito obrigado Obrigado a todos Acho que cumprimos a nossa missão mais uma vez Mostrando o que o Cristina trouxe Para o comando do futebol E a nossa torcida A grande torcida Seja realmente de uma grande modificação Junto com o torcedor E com todos Para quem sabe Retornarmos aos bons tempos do Cristina Boa noite Muito obrigado Um abraço Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL